Alexandre Garcia, será que com os ministros lá no Senado, falando nessas comissões, nós vamos finalmente entender o que aconteceu? Porque até agora está difícil, hein? Eu acho que não, porque tem que fazer uma abordagem técnica e não política. Essa abordagem vai ser política. Eles já foram convidados por Fernando Collor de Mello, que é o presidente da Comissão de Infraestrutura, para depor no Senado e sob condições de que não vai haver aperto, não vai haver saia justa. Mas a questão é técnica. Por exemplo, a gente ouviu agora aí na reportagem dizer que houve três linhas com problemas. Os técnicos entendidos, especialistas, dizem que isso é praticamente impossível. Ouvimos aí que molhou o isolador, quer dizer que o sistema de distribuição não pode ficar molhado. Então, pelo que a gente está vendo, esse é um sistema em que se está sobrando energia por causa da chuva, essa mesma chuva que faz sobrar energia, né, Renata, é a chuva que atrapalha a distribuição dessa energia. Pois é, Alexandre. E as pessoas que pagam tão caro pela conta de luz ficam se perguntando o que fazer daqui para frente, né? O que esperar? Olha, você levantou aí uma questão assustadora, porque a reboque de toda essa discussão já está se falando em aumentar a conta de luz. Então, o que fazer? Eu imagino que o Renato lembre bem do filme Onde Vocês Estavam Quando as Luzes Se Apagaram. Isso foi em cima do blackout, né, Renato? Do blackout de 1965 em Nova Iorque. Pois é, se descobriu que foi um erro humano, porque se investigou. Depois, em 1977, no blackout de Nova Iorque, se investigou também, se descobriu que foi uma sucessão de erros que foram identificados e que foram corrigidos. Depois, houve um grande blackout na região nordeste dos Estados Unidos com o Canadá em 2003. E os políticos começaram a dar as mesmas desculpas que a gente está ouvindo hoje. E acabaram descobrindo que faltou podar as árvores que estavam perto da usina e provocar um curto-circuito. Aqui, no apagão de 1999, na região sul, disseram que foi um raio também. Aí a meteorologia descobriu que não houve raios naquela ocasião. Então, não adianta, é preciso descobrir as causas. Enquanto não se descobrirem as causas, enquanto não se der um tratamento técnico e não político, a situação não vai se resolver. E os especialistas estão dizendo que é problema de gestão, que é problema de sistema antiquado, que é problema de manutenção de rede, que é problema de sobrecarga de rede. Tem que investigar e descobrir a causa, porque senão vão continuar a atirar no escuro. E precisa de dinheiro e investimento. E aí querem cobrar mais. Da conta de luz.